E como prometido, tá na hora meus amigos, vou mostrar pra vocês como que troca o nome Porém, antes disso, eu preciso colocar uma nova skin pra eu jogar E eu vou jogar com a especial e eu vou colocar o nome vermelho Bom pessoal, pra vocês trocarem o nome, vocês vêm aqui nesse lapizinho, tá ligado? E vocês vão colocar um código meio que pra bugar os tambugais Esse código, meus amigos, vocês podem fazer o seguinte Vocês podem colocar uma setinha pro lado esquerdo E aí vocês colocam o nome color, que é cor em inglês E aí meus amigos, vocês colocam um sinal de igual E aí meus amigos, vocês colocam o nome da cor que você quer em inglês Por exemplo, eu quero a cor vermelho, então eu coloco red E aí mano, muitas pessoas se confundem nesse último passo Mas pra você fechar esse código por completo, você tem que colocar a mesma setinha do começo Só que virado pro outro lado Ou seja, se a do começo tá pra esquerda, essa daqui vai ser pra direita E aí mano, o seu nome vai sumir Só que aí depois, meus amigos, se você escrever, já vai tá colorido Por exemplo, o meu aqui tá vermelho E olha como ficou esse nome com essa skin especial, meus amigos Eu vou ganhar essa partida por causa desse nome É o que eu tô falando, mano Eu já me acostumei com a rasteirinha, já me ac...